Minha avó mesmo, ela é uma duas, quando eu era bem novinho, devia ter meus sete anos de idade, ela chegou pra minha mãe e falou, ó, seu filho é gay. A avó falou? Minha avó falou pra minha mãe, tipo assim, não é um almoço de família, é uma coisa bem... Tá escrito. Macho e fêmea os criou. Ponto. A gente se vê lá no julgamento final, é forte. Crente ligado, em programa de televisão, Gessé Aguiar revela algo do arco da véia. Algo estranho que veio da avó do Gessé, dizendo que ele nasceu assim. Agora aqui vai pegar fogo em crente ligado. Vem à tona também uma fala do pastor Abílio Santana sobre a pessoa nascer desta forma, algo bem polêmico que tem chamado a atenção de muitos. Por outro lado, o jovem influencer que renunciou o pecado, o Carlos Emanuel, está bem entusiasmado para se batizar e continuar vivendo uma nova vida em Cristo, e ele ainda comenta sobre Gessé Aguiar. Te desafio a ficar aqui no vídeo até o final Crente Ligado. Olá, meus queridos, Wagner Moura, uma vez mais aqui no canal, reagindo com Wagner, e hoje iremos falar a respeito do cantor e compositor Gessé Aguiar, que em uma entrevista vai relatar que sua avó já percebia que desde os seus sete anos ele iria ser gay. E também o posicionamento de Carlos Emanuel, ex-transsexual, que vai relatar a respeito da pessoa, do cantor e compositor Gessé Aguiar. E lembrando, gente, se você gostar do vídeo, deixa aí o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. nos ajude a crescer aqui, gente, tá? Já somos uma família aí de mais de 11 mil inscritos, tá? Vem com a gente aí, tá? E sem mais delongas, vamos para o vídeo. Agora, se liga nessa aqui, não sei se foi avô ou avó, do Gessé que diz assim quando ele era ainda bem criança. Esse menino é gay. Preste atenção aí no trechinho deste vídeo. Porque na verdade, a minha avó, minha avó mesmo, ela uma vez, quando eu era bem novinho, devia ter meus sete anos de idade, ela chegou para a minha mãe e falou, ó, seu filho é gay. A avó falou? A avó falou para a minha mãe, tipo assim, não, avó de família. É uma coisa bem, né, clínica. A gente falou, a pessoa já sabe. Bem tranquilo, ó. Então, a avó já sabe, entendeu? Queridos, você acha que uma avó que adora a criança, observe comigo, pense comigo. Você que é avó, você que é avô, você abriria os seus lábios para dizer que o seu neto é gay? Tendo em vista que você é cristão, tendo em vista que você é evangélico, às vezes encontra situações para realmente defender aquilo que ele é, sabe? Nem precisa disso, não é necessário. Jessé Aguiar simplesmente decidiu ser o que ele é hoje, entende? Ele escolheu isso. E o que acontece? Diante da mídia aí, é muito fácil, né, jogar a culpa em uma fala, como se a avó já premeditasse que ele ia ser gay. É lamentável, viu? Vamos para o vídeo. Sim, para o meu pai e para a minha mãe foi um susto, porque ambos também, né, de um ambiente bem religioso, inclusive meu pai é vice-pastor, e quando, acho que quando eles ouviram isso, eu acho que automaticamente já se auto-armaram, né? Crente ligados à voz crente proferiram essa palavra. Fala sério com esses crentes. Preste atenção em mais uma parte do vídeo. Você não perdeu a sua fé, né, porque você se assumiu. Mas você saiu da igreja? Não. Vai, termina. Eu continuei, né, eu entrei no meu gospel. Peraí, mas aí na briga, ela com 12, 13 anos, falou pra sua... Falei pra minha mãe, alguns amigos meus também já sabiam, na época eu namorava uma menina. Ih, aí falou pra ela também? Falei pra ela também. Oi, deixa eu te contar. Então, meio que uma mentirinha. Aí ela falou mentira. Mas a gente pode namorar ainda? Ela falou também isso. Ela falou, ah, a gente já desconfiava. Já aproveitou, né? Ela aproveitou, né? Ela aproveitou. Não, não. E aí passou, né, um tempo e tudo mais. E aí quando eu entrei no processo, que eu olhei e falei, pô, eu sou gay, mas eu tô num ambiente, eu tô numa atmosfera que não permite que eu seja eu mesmo, foi onde eu comecei a lutar contra mim mesmo. E foi onde eu desenvolvi depressão e ansiedade. Se você for ver um vídeo meu, eu ainda não tinha falado sobre isso, né? Eu falo muito bem que a depressão e a ansiedade só aconteciam na vida do cantor e compositor Jesse Aguiar porque ele simplesmente vivia num ambiente que só poderia ficar lá quando renuncia o pecado, só poderia cantar e adorar quando renuncia o pecado, suas próprias vontades. E é por isso que ele simplesmente ficava relutando, lutando, estava em cima do muro, ou seja, cocheando dois pensamentos. Ou ele agradava a Deus, ou ele agradava as suas próprias vontades, seus próprios desejos. É por isso que ele desenvolveu isso. E na casa de Deus todos nós sabemos que é algo muito sério. Tem que ter reverência. O salmista vai deixar bem claro assim, guarda o teu pé quando entrasse na casa do Senhor. Não é de qualquer forma que a gente tem que subir num altar pra adorar o Senhor, pra pregar. Tem que estar com a vida ali na reta. Porque senão, meu irmão, a própria mão de Deus pesa. Não adianta. Ela vem, o Espírito Santo de Deus vai e nos corrige. É por isso que ele simplesmente está relatando isso que outrora eu tinha dito no vídeo anterior. E você adorava ir pra igreja, cantar? Muito, eu vou ainda. Certo, mas na mesma igreja? Na mesma igreja que eu nasci, que inclusive o meu tio é pastor. A minha família toda é de lá. Todo mundo tranquilo, eu me abraço. Olha que bom! Sim, não é tão bom assim não. Desculpa eu te interromper, tá? É ruim? É, pra ele que é homossexual, é mais fácil. Por quê? Ele pode transitar dentre as religiões. Ele já veio dessa raiz. Agora, pra uma mulher transexual, é muito mais difícil. E não é só na igreja não, na macumba também. que eu sou macumbeira, só sei que eu tô patando. E aí o que eu falo? Eu conheci o Jesse Atende, a gente tava indo até pra uma festa no avião, né? Conversei com ele, ele me contou tudo. E o que eu queria deixar muito claro aqui, nessa participação desse programa, junto com ele e com a história que ele traz, que é uma história de peso, que quando ele tem 13 anos e 12 anos vindo de uma religião que é evangélica, da família de pastores, né? De pessoas que são daquela religião, com a idade que ele teve de se assumir, foi um ato de muita coragem. Agora crente ligado, uma explicação sobre esse assunto que tem chamado a atenção é essa fala do pastor Abílio Santana. Preste atenção nisso aqui. Eu prefiro ficar com as escrituras. As escrituras, ela é muito clara. As escrituras, ela é muito clara. Tá? Tá escrito. Macho e fêmea os criou. Ponto. Ah, mas a ciência diz, o criador fez macho e fêmea. Ponto. Tá? Numa linguagem bem popular, quem sou eu? Quem é Paulo? Nós dois somos uma junção, uma tração, traço pra gente que na Bahia, é traçar, uma junção, está aqui, de dois hormônios, masculino e feminino. Quando um homem tem um contato sexual com a mulher, ele coloca no colo do útero da mulher, hormônio masculino, estão traçando e vai formando, vira um feto, vai, forma a mão, forma, o que é? O que é que forma? Os dois hormônios, masculino e feminino. Sua linguagem bem popular. Eu e tu somos um traço de dois hormônios, masculino e feminino. Quando o homem nasce com jeito feminino, é excesso de hormônio feminino. Quando nasce a mulher com aquele jeito masculino, é excesso de hormônio masculino, nada mais. Tanto é que se a mulher tomar hormônio masculino, vai desenvolver no corpo dela, barba, aquele jeito masculino. Se o homem tomar hormônio feminino, cria peito, cresce o seio, cresce as nágrimas. Se ele tomar, qualquer homem, se tomar anticoncepcional, aquele ali é hormônio feminino. Tomando como seio, cresce o peito. Ou seja, então, quando o elemento nasce com jeito feminino, é nada mais, nada menos que excesso de hormônio feminino, mais nada. E se ele tomar hormônio masculino, acabou. Acabou. Isso eu digo no meu livro. tomou hormônio masculino, aquele jeito vai embora. Ah, mas a ciência diz, ok. Meus irmãos, veja aí, diante dessa fala do pastor Fabílio Santana, o que você acha com relação a isso? Você concorda com relação a essa fala dele a respeito de falta de hormônio, tanto feminino como masculino? Eu quero que você dê sua posição aí. É muito bom você comentar aí e falar, porque isso é fundamental, porque vai ajudar a muitos. Seu comentário é de suma importância. Eu entendo que aquilo que está na Bíblia, que Deus criou é homem e mulher, é ponto final. Não precisa acrescentar mais nada, porque Deus deixou sim a ciência, mas eu entendo que as coisas estão muito viradas. hoje em dia a mente do ser humano está sendo distorcida com relação à verdade, com relação aos princípios bíblicos. E é por isso que o povo está se corrompendo, se auto se desfazendo daquilo que agrada a Deus para agradar suas próprias vontades. É por isso que o mundo está perdido e isso são sinais evidentes da volta de Cristo. Vamos para o vídeo. Ok, porque Judith Butler também é cientista, ela fala como cientista, mas as escrituras dizem que Deus criou um macho e fêmea e eu fico com as escrituras. Pois é crente ligado, e aí, você concorda com o pastor Abílio? Já vai colocando aí nos comentários. Por fim, crente ligado, o influencer Carlos Emanuel segue firme com sua fé em Cristo, deixando as práticas pecaminosas de lado e comenta sobre o caso de Seaguiar. Caroline, meu amor, vai ser esse mês, é forte, só não sei o dia exato, mas vai ser esse mês, tá? Se Deus quiser, e corre para te batizar também, viu, mulher? E vocês também que me acompanham, tá? Corre para te batizar. Para quem não sabe, gente, o batismo é algo muito importante. E foi assim que Jesus falou sobre o batismo nas águas para Nicodemus. Nicodemus era um fariseu bem influente no meio dos judeus. E Jesus falou, na verdade, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então é necessário a gente se batizar nas águas. O batismo nas águas é receber o selo do Espírito Santo. Então é preciso se batizar, tá? Então corre para se batizar vocês, viu, gente? E outra coisa, não é só se batizar e sair da igreja não, tá? E vocês me desculpam se eu tiver falado algo de errado, tá, gente? Eu estou aprendendo. É forte. Emanuel, o que você acha da decisão do GSE a guiar? Não tenho nada para dar opinião, até porque cada um tem o seu livre-arbítrio. A gente que fazemos as nossas escolhas e tá tudo bem, mas o julgamento vem para todos. Não sou eu que vou estar julgando alguém, não sou eu que vou destinar o destino de alguém. Somos nós mesmos. Isso mesmo. E é como a palavra do seu fala, passará o céu e a terra, mas a minha palavra jamais passarão. Então é isso, meu amor, um beijo. A gente se vê lá no julgamento final. É forte. É crente ligado. O trem tá feio nesses últimos dias, hein? O mundo está virando é de cabeça pra baixo mesmo. Só Deus na causa. Bom, gente, chegamos ao final do vídeo, tá? Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Lembrando, o seu comentário é de sua importância. Dê a sua opinião com relação a este vídeo, tá? Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.